Mano, me conta, cara, a Ego surgiu em 2014 e, digamos que em pouco tempo, já alcançou aí patamares extraordinários, né, cara? Eu assisti vocês em 2018, no Foo Fighters. Ah, eu acho que foi em 2018. 18, né? 2018, é. E eu confesso, eu falo isso pra todo mundo, cara. Porque muito amigo meu chegou só pra ver o... O Queens. O Queens, e eu tô pagando, eu vou ver tudo, tá ligado? Então eu chego cedo e perdeu, porque pra mim o show de vocês foi melhor que o do Queens, naquele dia lá. Porque os caras do Queens estavam meio mortos aquele dia lá. E eu curti muito, eu curti muito. Mas, cara, é um baita elogio porque o Queens toda noite nos surpreendia de um jeito surreal, assim, cara. E até porque o Josh tava passando por um momento esquisito, bebendo muito naquela época. Eu percebi. E mesmo assim o cara era um profissional. Não, era aquele lance da foto, lembra? Que ele chutou. Foi tipo na sequência que a gente embalou, né? A turnê. E, cara, o cara entra no palco e é surreal. Não canta muito, toca muito e é... O Theodore também, o Bateras, tipo... Eu vi isso no Rock in Rio também. No Rock in Rio, achei o show. Cara, a banda é... É, é muito foda. O Foo também, o Foo ao vivo é um troço... Como é que é excursionar com Queens of the Stone Age e Foo Fighters, cara? Ah, cara, meio realizando. Foi um sonho, né? Tipo... Ainda mais de tocar em Maracanã, tocar nos estádios, assim. Foi, cara, foi... A gente ficou no... Surreal. Eu ia falar que é a Marinha, né? Mas é o vestiário da Argentina, no Maracanã. A gente chegou e ainda tinha lá, né? Porque a final foi lá, né? A Argentina e a Alemanha, não foi? Cara, eu nem lembrava disso. É? E tava, tipo, cara, o bunkerzinho do Messi lá, 10, assim. Aí dá uma brisa. A gente falou que o cara... É isso que eu me impressionei mais, obviamente. Foi a turma do nosso. Tipo, cara, o Maracanã, a passagem de som no Maracanã, cara. E os caras que são do Rio, ele e o Rafa, então, deve ter sido mais foda ainda, cara. Não sei. É o estádio mais icônico do mundo, né? Do mundo, tem que falar. É o Embla, eu acho, e o Maracanã, que a gente sempre lembra, né? E aí, cara, quando a gente começou a passar o som, assim, você mete aquele primeiro e eu meti o Heroes, Kings and Gods, a intro. Maluco. Cara, isso aí foi... Aí a gente se olhou ali... Ih! Vai ser, vai ser. A gente tava numa guerrilha incrível, uma oportunidade bizarra que surgiu pra gente, né? Foi incrível. E a gente, cara, tava nos cascos ali, tipo, Fórmula 1, equipe de Fórmula 1 pra entregar tudo, né? Já tinha um esquema de logística, assim, porque vieram de outras bandas, assim, o Jean veio do Sepultura, essas coisas, e uma logística de saber como é que é, como funciona, porque, cara, é muito foda. Você faz show em bar, faz show em um lugar pequeno, a gente fez alguns shows grandes antes do Rock in Rio, mas a logística de você tocar num espaço desse tamanho, é tipo, é você já tá falando, a gente tem que aprender na... É, na realidade, assim, nesse ponto, eu acho que a gente tem muita sorte, assim, que na banda todo mundo já tinha uma experiência com bandas antes, entendeu? Então, tipo, o Jean com Sepultura, o Diesel, né? O Dora, o Jonathan com Reação em Cadeia, o Nipper com Pudão, eu e o Rafael no Sayoa, que a gente, inclusive, fez Toninho com Sepultura na Europa. Então, assim, tinha uma coisa que... E o Jean tem que realmente dar o... Ele é um cara muito detalhista, muito cuidadoso, com tudo que ele faz, assim, desde botar um quadro até tudo, tudo que ele faz, um cara muito cuidadoso. Então, assim, eu lembro que logo no início, assim, quando a gente, quando fechou os shows, assim, a gente tem meio esse hábito, quando fecha alguma coisa legal, a gente já começa a pensar na hora na equipe que a gente vai usar. E aí, lembro que a gente já começou a montar a equipe, o Jonathan também, super preocupado, a gente começou a montar a equipe, fizemos questão de pegar uma galera, tipo, até um bom momento pra homenagear a nossa galera aí, tipo, o Fefão, que é o nosso stage manager, né? Que é um cara, cara, que, pô, trabalhou em todos os Lollapalooza, um cara que tem essa relação com os gringos, tá acostumado a receber os diretor de palco de todos os maiores shows aqui. Aí a gente já chamou ele pra cuidar do nosso palco, chamamos aí o Cabelo fazendo som, tem toda essa parte do som também, mas assim, no palco a gente tava o tempo inteiro preocupado de, cara, a gente não quer ser incômodo, entendeu? Então assim, quanto tempo a gente tem pra passar som? Se for cinco minutos, vai ser cinco, se for meia hora, vai ser meia hora. Então a gente, e a gente percebeu também, não só com, nessa turnê, mas em outras que a gente fez com bandas maiores, que quando você tem essa postura muito respeitosa, cara, você ganha muita credibilidade dos caras, entendeu? Porque você fala assim, ó, e nessa ponta o Fefó é faixa preta, porque ele já chega e fala assim, ó, te prometo que não vai atrasar, a gente não vai entregar o palco atrasado pra começar, a gente não vai entregar na passagem de som atrasado, a gente faz tudo, e tipo assim, cara, se atrasava 30 segundos, a gente ia pedir desculpa lá. Então assim, esse tipo de cuidado, eu acho que aproxima dos caras, entendeu? Porque é respeito também. Sim, sim. É, profissionalismo de... Teve um show que me marcou muito, a Banda também, a gente fez o download em 2017, né? Paris. A gente fez dois anos, né? É, e esse aí foi o meu primeiro contato com um grande festival, assim. Então a primeira coisa que você chega lá e o seu camarim é do lado do Slayer, assim. É, sacou. Então você já é colocado num lugar, tipo, é uma realização e o respeito de, caralho, eu tô aqui, eu preciso entregar. E aí eles nos tratavam do mesmo jeito que trataram o Billy Joe do Green Day, porque você tem a mesma responsabilidade, entendeu? Fazer valer o ingresso daquela pessoa que comprou. Sim. A banda do Main Stage e a banda do estacionamento lá, sacou? Então isso cria na gente uma responsabilidade com o público e com a equipe. Cara, a gente tá os cinco ali no spot, mas tem uma... Tipo, fefão toda a galera ali, os volts, todo mundo, que tão querendo virar a parada, né? E esse show, o show do Maracanã foi o primeiro, né? A gente fez ensaios gerais, assim, duas semanas com a equipe toda, cara. Lá no estúdio, no Family Mob, né? A gente montou o palco já do jeito que ia ser. Montamos, tipo, o palco, a mesa, a mesa de monitoração era a mesma que a gente ia levar. Então, assim, as bandas maiores são acostumadas, né? Colocar vênios pra fazer ensaios pras grandes shows. A gente fez no estúdio e, cara, isso foi essencial pra gente chegar na hora e entregar. E a gente ainda tem um complicador que são as trocas de instrumento. Então, tipo assim, o cara tem que... O hold tem que estar ligado, tipo, quem é que toca o quê, em que música, pra onde que o cara vai sair da bateria, vai pra onde. Então, tipo assim... E aí E aí